Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim comigo, graças a Deus, tá tudo joia. E é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez falando de Elden Ring. Galera, definitivamente eu tô viciado nesse jogo. E isso que vocês estão vendo é super real, meu. É o meu gameplay e eu posso afirmar. Malenya é um nada, é um Zé Cocô quando você tá usando o encantamento mais roubado que existe, velho. Obviamente, né, existem vários encantamentos bem OP no jogo, mas esse danadinho aqui de nome Enxame de Moscas é uma apelação que só e quebra completamente a Malenya, como vocês podem ver nesse vídeo, pessoal. Meu, ela não tem chance, trava, bloco, já era, saca? Eu peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro no início do vídeo. Não precisa, né, de maneira alguma esperar o vídeo terminar. Já deixa o seu like aqui se você já tá curtindo o que você tá vendo, mano, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, tá? É um prazer compartilhar o meu gameplay com você. Se inscreva pra que todo dia a gente possa fazer essa troca de informação aqui no canal. Vai ser animal ter a sua companhia aqui pra agregar. Bom, pessoal, depois de muito apanhar no jogo, eu finalmente conheci a bendita Malenya que todo mundo fala. Meu Deus do céu, como que vocês falavam dessa mulher pra mim durante as lives, velho? Chegamos lá. Segundo a galera, né, segundo vocês, ela é uma das boas mais difíceis do jogo, se não a mais difícil. E eu realmente, eu fiquei muito surpreendido quando durante a live, né, A gente chegou lá e, do nada, usando o encantamento que eu tinha ali, nós quebramos a mulher. Eu jamais pensei que esse encantamento ia acabar com todo o moveset dela. Eu peguei, né, esse encantamento durante as lives que a gente fez aqui por engano, saca? E eu coloquei no boneco por colocar. Na hora que eu vi o estrago que ela fez, meu, parece que o mundo se abriu pra mim. Tudo, tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais fácil. Esse encantamento, como o próprio nome diz, né, Ele libera uma porrada de mosca de sangue pra cima do adversário. É um efeito de sangramento. E a Malenya é um neném quando o assunto, né, é esse tipo de coisa. Ela é muito fraca contra isso, né. Vale lembrar que, pra usar, né, o enxame de moscas, Você precisa ter aí 11 de fé e 16 de arcano, beleza? E assim, realmente não tem graça. Perde toda a graça a boss fight. Saca só, na íntegra, como foi. E depois, na sequência, eu mostro a localização do encantamento pra vocês que ainda não tem, beleza? Bora lá. E depois, na sequência, eu mostro a localização do encantamento pra vocês que ainda não tem, beleza? E depois, na sequência, eu mostro a localização do encantamento pra vocês que ainda não tem, beleza? Meu, obviamente, é importante que você tenha a cinza do mímico, tá? Pra que ele sirva de distração enquanto você desce o zangão tudo pra cima dela. O meu mímico, ele tá no nível mais 7, se eu não me engano. Mas quanto maior o nível, melhor. Porque ele vai durar mais. Consequentemente, você vai distrair por mais tempo e atacar mais vezes com o encantamento. E aí 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 Velho, fácil, fácil, fácil. Louco demais, né? Muito louco. Agora eu vou mostrar pra vocês a localização do encantamento, tá, pessoal? Ele fica exatamente neste ponto que eu tô mostrando do mapa. Vocês, acredito, que conhecem bem esse lugar. É o local onde a gente enfrenta ali o boss, o mog, né? É o lugar exato onde nós fazemos aquele melhor farmzinho que existe no jogo, né? Chegando ali, você só precisa descer ladeira abaixo. Onde tem aquele monte de ETs, oil, feita, ligado? Ignora todos eles. Vai descendo, 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 descendo. E segue exatamente esse ponto que eu tô mostrando pra vocês, ó. Ó, eu errei aqui, não é aqui, é no próximo. É na segunda direita, tá, pessoal? Eu fui na primeira direita, na segunda direita, ó. Tá vendo aí? É aqui, ó. Bem nesse corpo, que tá deitado aqui, sentado, enfim, morto aqui, vai estar o seu, né, encantamento. Não tem erro, pessoal. Vem pra cá, pega. Se você tá sofrendo com a Malenia, mano, ela é totalmente quebrável com o enxame de moscas, beleza? Bom, pessoal, é isso. Vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu adorei descer a lenha nessa mulher de uma maneira tão quebrada, velho. Eu tava morrendo de medo dela e, no fim, olha aí. GG, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar, né, desse conteúdo também. E fica o convite, se você não é inscrito, se inscreva. Siga o Liu também nas redes sociais. Vai ser um prazer estar lá com você também, nas redes, né, todos os dias, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.